Agora atenção os estudantes que buscam por estágio em Três Lagos, é que termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o processo seletivo da MSGAS para a formação de cadastro de reserva de estagiários. A repórter Kelly Martin traz mais informações. As vagas oferecidas no processo seletivo da MSGAS são para alunos do ensino superior que tenham no mínimo 12 meses para a conclusão do curso. As oportunidades são para estudantes dos cursos de administração, engenharia de produção e sistemas de informação. O valor das bolsas são de R$ 475,00 e R$ 800,00. Inclui também o auxílio transporte de R$ 173,00. De acordo com o edital, a carga horária é entre 20 e 30 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pela internet até esta sexta-feira, data de encerramento do prazo. Segundo o edital, os candidatos deverão se inscrever pelo e-mail concurso.msgas.com.br e devem ainda anexar cópias de documentos como o histórico escolar do último semestre cursado ou do último ano letivo, da carteira de identidade, título de eleitor, PF e do comprovante de residência com endereço completo e CEP. O edital do processo seletivo da MS Gás também está disponível no site JP News.